A chave tá virando a música de Douglas Oliveira e meu sim. Não sei por que era girar se ficar de mal o que eu te fiz, se eu te liguei. Estava dando caixa postal, ou talvez você não quis atender, não sei. Meu Deus do céu, que decisão faz isso não com quem sempre quis o teu bem. Agora há mais um X na questão, isso deixo pra você resolver, então. Sempre tem razão e não quer me entender, sinto que sem mim tem sua melhor versão. Ninguém quer mais sofrer, já cansei de brigar. A chave tá virando e a gente percebeu, que pena que o errado aqui sempre sou eu. Mas em nome do amor, vou deixar você ir. Então vá, e peço que não olhe pra trás. A gente sabe que é capaz de reverter essa dor e seguir. Mas vá em paz, a gente é bem mais que isso aí. Quem sabe quando me enxergar, ainda eu esteja aqui. Então vá, e peço que não olhe pra trás. A gente sabe que é capaz de reverter essa dor e seguir. Mas vá em paz, a gente é bem mais que isso aí. Quem sabe quando me enxergar, ainda eu esteja aqui. Não sei por que era girar sem ficar de mal o que eu te vi, se eu te liguei. Estava dando caixa postal.